Ai! Comade! Ah? Pelo amor de Deus! Separa tá quentinha pra mim, que quando eu tô nervosa me abre o apetite. Fica tranquila, minha comade, que vai ter tanta comida gostosa. Ih! Tranquila? Comade, eu só vou ficar tranquila quando o Brasil ganhar. Eu também tô nessa, mas eu não sei, eu tô meio cabreira aí com essa seleção, mano. Para, Sanderson. Deixa de agouro, tá? Que o Brasil vai vencer. A gente fez até um bolão aqui, ó. Mano, o que é isso? Cês é louco? Cês colocaram o dinheiro do bolão no meio da sala, numa caixa da família mais trambiqueira das Arábia. Ei, peraí. Tá chamando a gente de família trambiqueira? Também, mas não tô falando de nós. Eu tô falando na família da Sheik, entendeu? Porque nós, quando vai fazer merda, nós avisa que nós vai fazer merda. Isso é verdade. Nós quando faz merda, nós faz questão de espalhar pra geral que nós tá fazendo merda, né, Sanderson? É isso aí. A gente quando faz uma cagada, a gente gosta de espalhar. Tamo fazendo cagada. Amor! Caramba! É, achei. Ô, madrinha, falando em cagada, cês tão sentindo esse cheiro? Tem alguma coisa fedendo por aqui? Já tô sentindo há um tempão. O que, mano? Pode ser eu, porque eu dormi lá com o Camelo Camilo. Sanderson, sai, tá fedendo a beça. Tá com cheiro de toma suado. Vai tomar banho, Sanderson. Infelizmente, nesse momento, eu não posso fazer isso. Ô, Sanderson, aguinha com sabão. Vai bem, vai. Vocês precisam respeitar minhas crenças, tá bom? Eu não tô tomando banho por causa do Brasil, entendeu? Eu tenho que ficar seis dias sem me enfiar embaixo do chuveiro. É, mas não tem problema não, meu amor. Não tem problema não, meu lindo. Eu vou lá fora, pergulho o balde, boto dois litros de água sanitária, vem aqui e tacou na tua cara. Não, não, não. Parou, parou, parou. Pode parar. Eu tô fazendo isso por causa do jogo do Brasil, entendeu? Quando o Brasil era tetra, eu ficava cinco dias sem tomar banho. Agora, por causa do hexa, eu tenho que ficar seis dias sem tomar banho. Nossa, ainda bem que você não faz isso quando é o Corinthians também. Olha aí, princesa, é impossível que nós tá falando de mais de trinta títulos, né? Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Tem nada, tem nada contra o Corinthians não que eu respeito os outros times, mas eu sou mais o Megão! em Pílpita. Ai, meu Deus, não acredito. O que foi? Eu achei que eu tava de folga hoje, mas estão me mandando trabalhar! Oba! Ih! Essa garota é muito perturbada, né não? Onde já se viu ficar feliz porque vai trabalhar no dia do jogo do Brasil. Não, Dinda, é que eu me inscrevi pra ser gandula na Copa. Então, se eles estão me chamando pra trabalhar hoje, é pra ser gandula no Jogo do Brasil. Sério, Carolzinha? Parabéns. Falar um negócio pra tu. Quer a bola do outro time ver, tu segura ela. Tu finge que tá passando uma, segura ela aqui, ó. Faz a maluca, não solta, cara. Fica igual a Doda na Copa aqui, ó. Madrinha. Solta não, hein. Segura. Finge que tá tendo um troço. Para, madrinha, para, que o Brasil vai ganhar como sempre ganhou. Sendo bom de bola. Agora eu vou lá me arrumar os acessórios de vocês daqui. Vai lá, brilha, Carolzinha. Isso. Aqui, Tetê. Carolzinha deixou um monte de troço aqui pra gente fazer bastante barulho na hora do jogo, ó. Vê lá que eu preciso dessa merda. Vê! Vê lá que eu preciso dessa merda. 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 Obrigado.